Eu tô com o Marlon. Marlon, quantos KM no jogo contra o Grêmio? 11, 11. E hoje, o jogo de superação e luta entrega essa classificação mais do que merecida. Parabéns. Cara, muito feliz. A gente sempre fala que quem entra faz a diferença. E hoje não foi diferente a gente ficar feliz pelo Richard. Meu parceiro de concentração aí, eu falei pra ele que ele ia fazer um gol. Pode perguntar. Mas, pô, o Cruzeiro tá numa levada muito boa. Essa simbiose aí com a torcida tá fazendo a diferença. O torcedor veio e fez a diferença pra gente. Não é clichê falar que, ah, o torcedor veio e ajudou. O torcedor realmente é o diferencial. Nós, jogadores, representamos o Cruzeiro em campo. Mas representamos, sim, o torcedor, que é o grande patrimônio do clube. Cabe a gente, toda vez que entrar, não ligar pra cansaço, não ligar pra dificuldade. E sim, tirar a força de onde não tem pra trazer as histórias pelo Cruzeiro. Marlon, é impressionante, né? Porque aí você pensa que no jogo lá contra o Náutico foi uma boa partida do Cruzeiro também, mas a vitória não veio. Então, essa sequência com esses resultados, né? Vitória diante do Grêmio também. Isso dá essa confiança que a gente até falava na nossa mesa redonda na semana passada? Sem dúvida, sem dúvida. A gente ainda continua sofrendo com a questão do gol, mas a gente vem trabalhando muito bem. Cara, o volume de jogo que a gente tá criando é impressionante. É muito difícil essa quantidade de jogo. E a gente tá com uma performance física muito boa. Isso também vale ao pessoal de Ciência do Cruzeiro, que disponibiliza o melhor pra gente, pra ter condição de jogar os jogos. E claro, cara, isso dá muita confiança pra gente melhorar as performances. Você sabe que quando você começa a ter vitórias, as coisas melhoram. E a gente vai somando e somando. Parabéns. Obrigado.